A contabilidade sempre foi uma virtude da humanidade na solução de problemas, seja no mundo dos negócios, para aumentar a produtividade, ou mesmo em ações governamentais, para melhorar a vida das pessoas. Mas quando uma expressão tão positiva como essa, criatividade, ganha sentido negativo, como no caso da contabilidade criativa do governo brasileiro, que usou de números para maquiar os gastos e, evidentemente, números ruins da gestão federal em 2014, o que era bom se torna ruim, o que era qualidade um defeito e, evidentemente, seriedade um adjetivo perdido. Aliás, seriedade e transparência nas relações entre o governo e a sociedade brasileira são assuntos da entrevista com o professor Fernando Sotelino, da Universidade de Colômbia, aqui em Nova Iorque. Professor Fernando Sotelino, a contabilidade criativa, que foi um artifício que o governo brasileiro usou em 2014, sobretudo em 2014, em uma tentativa de maquiar números, que foi, evidentemente, identificado pelas pessoas, pelo mercado, pela imprensa. Pelas empresas. Pelas empresas. De crédito, de rating de crédito. Qual é o custo disso no futuro mais breve, a partir de hoje, do ponto de vista de credibilidade de qualquer ação que vier do governo brasileiro? Qualquer ação desse tipo compromete credibilidade e tem um custo. Mas, na minha opinião, o processo de conquista de credibilidade passa por mais do que apenas essa falha. E, na minha opinião, a caminhada que o Brasil tem que iniciar é uma de conquista da credibilidade fiscal de longo prazo, que nunca foi conseguida. Estamos falando em plano de 20 anos, ou seja, uma lógica que se mantenha, que seja anunciada e se mantenha por pelo menos 20 anos. O longo prazo se faz de curtos prazos bem-sucedidos. Mas é importante se ter a visão de longo prazo para que as ações no curto prazo pelo menos apontem nessa direção. E deixa eu te dar um exemplo bastante concreto, algo que eu estou absolutamente convencido, que já venho argumentando há algum tempo, talvez até por ter vivido tanto o sistema financeiro. Se a gente define o nosso objetivo como um de crescimento, ou melhor até, desenvolvimento econômico, robusto e sustentado, desenvolvimento econômico robusto, definido como crescimento econômico material, não de meio ou um por cento, não de quatro, quatro e meio, cinco por cento do PIB, com o aumento das oportunidades de acesso social. E sustentado, definido como não dois anos e volta para trás, mas ano atrás de ano, para que isso seja possível, é preciso que se tenha muita coisa, mas uma que é absolutamente fundamental, que é o que eu chamaria de um sistema financeiro funcional para o desenvolvimento. Outros já escreveram sobre isso também. Um sistema funcional para o desenvolvimento é um sistema financeiro capaz de oferecer crédito de longo prazo em moeda doméstica a taxas que suportem o investimento. Para que esse sistema financeiro funcional possa existir, também são necessárias várias pré-condições. Mas existe uma que também é absolutamente fundamental. É preciso que a curva de juros soberanos em moeda doméstica seja favorável. No caso do Brasil, os nossos títulos do Tesouro de 10 anos em reais, pagam 12% a 13%. No México, 5%. Na Indonésia, 7%. Na Turquia, 7% ou 8%. Então, a própria curva da dívida soberana brasileira é de 13% para um país que tem uma inflação alvo de 4,5% e uma inflação real de 6,5%. Há uma desconexão clara. Há uma desconexão clara que, na minha opinião, resulta de uma ainda distância para a conquista da credibilidade fiscal de longo prazo. Só citou alguns países, aí me permita usar da comparação. Só citou alguns países que, não raro, fazemos comparações. Por que o México, por exemplo, tem uma distância tão grande em título da dívida com relação ao Brasil? Você falou de 5% para 12,5% no caso brasileiro e 5% no caso mexicano. O México, apesar de todos os seus problemas, e alguns até bem mais graves do que problemas que temos no Brasil, o México tem uma história de inflação de menos volatilidade e tem uma história de conquistas fiscais e de administração de gastos públicos que tem sido mais confiável. E, portanto, permite uma credibilidade, vamos dizer assim, da sua moesa, o peso, o custo que você está disposto, o juro que você está disposto a aceitar para carregar o juro mexicano em pesos e uma taxa que é bem menor do que a brasileira. Mas deixa eu fazer um comentário em relação à comparação que é o seguinte. Eu até prefiro não sair fazendo comparações entre países e dizendo quem que nós devemos copiar porque os problemas de diferentes países são de natureza um pouco diferente. O raciocínio que eu acho que a gente precisa fazer é o raciocínio de dado o que nós conhecemos do Brasil e do mundo quais são as ações que precisam ser tomadas para que o Brasil possa crescer de maneira robusta e sustentada muito mais no futuro do que aconteceu no passado. E, portanto, quando a gente começa a pensar o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes 7º, 8º PIB do mundo depende um pouco da taxa de câmbio é um país com grande grau de empreendedorismo apesar das críticas legítimas que se fazem à incerteza nas questões energéticas e de regulação é um país com uma legalidade e um grau de institucionalidade que é superior a de outros países do mundo. Então, na hora que você compara mas você pega todas as variáveis necessárias para que o Brasil realmente tenha um sistema financeiro funcional o Brasil aparece relativamente bem na fotografia em quase todas. Se nós temos essa realidade como é que a gente resolve esse problema? Claro que existe o caminho das chamadas reformas estruturais previdência trabalhista fiscal e existe o caminho das pequenas ações porque o processo político pode não permitir grandes reformas. O único ponto que eu estou fazendo é o seguinte vamos entender as limitações políticas mas vamos caminhar com aqueles passos possíveis para aquela visão de 25 anos. O senhor falou de pequenas ações não raro o debate brasileiro creio que até esteja viciado que ou saem as grandes reformas e aí eu estou falando de reforma fiscal eu estou falando de reforma previdenciária eu estou falando de várias outras reformas que providenciem por exemplo menor burocracia ou mais facilidade menor carga de impostos sobretudo para o setor produtivo ou senão o país não vai andar e nos viciamos só que o tempo passa a vida das pessoas acontece não vai parar porque a reforma foi ou não foi aprovada que pequenas ações que o senhor citou em uma série delas aí podem dar o resultado que em algum momento vão levar inevitavelmente a essa grande ação macro que pode evidentemente trazer um avanço maior e mais rápido já existe muita pesquisa muita coisa escrita inclusive ações recentes anunciadas pelo novo ministro Joaquim Levy de certas reduções na compulsoriedade de ajustes previdenciários certas medidas de melhor controle de gastos públicos que são sem dúvida passos nessa direção o ponto que eu estou fazendo é que o Brasil já foi capaz de no passado conquistar a credibilidade fiscal de curto prazo em 93 se anunciou com transparência o que seria o plano real no dia 1º de julho de 94 se introduziu uma moeda quando aquela moeda foi introduzida as pessoas esquecem mas a inflação que foi de 2 mil por cento ao ano para menos de 8 mas a selic ficou em 40 aí o real era um bebezinho de 6 meses e houve uma crise no México por transição política o problema ter aparecido com o brasileiro em 2002 foi um problema de transição política aconteceu o efeito tequila qual foi a reação do Brasil para proteger o bebezinho de 6 meses que era aquele real estava atrelado ao dólar foi jogar o juro para 70% e colocar compulsórios até sobre ativos aconteceu a crise do sistema financeiro bancos mais fortes como Itaú Unibanco Bradesco compraram outros bancos estrangeiros entraram houve o custo do Proer e o custo do Proess da privatização dos bancos estatais e na caminhada para 99 ainda aconteceram a crise da Ásia e a crise da Rússia quando nós chegamos em 99 pós crise da Rússia o Brasil ainda era um país com uma dívida externa significativa mas percebido como bom pagador todos emitiam títulos de longo prazo em dólar meu banco nem banco é quando começou a liderar esse processo todos emitiram etc mas um país ainda com uma dívida externa em dólar e pós-max com uma capacidade de exportação que começou a gerar saldo na balança comercial começou a acontecer um processo de redução cada vez mais gradual mais contínua da Selic da taxa base havia uma sensação de mercado de capitais de renda fixa começava a voltar e aí aconteceu a falta de chuva em 2001 e a transição política em 2002 infelizmente com todos os temores que ela gerou o mercado interpretou aquela transição política como perigosa e acabou causando uma crise cambial apesar da carta do Lula na ação o câmbio foi de 2.2 em abril para quase 4 em outubro Armílio Fraga no Banco Central levou a Selic que estava na hora de 16 para 25 a 30 o Lula assume em janeiro com uma inflação projetada de 20 tantos a Selic a quase 30 o câmbio a quase 4 e aí o mercado descobre que os contratos iam ser respeitados e começa-se a voltar ao ponto de partida ao mesmo tempo em que a locomotiva chinesa gerava saldos significativos para a balança comercial brasileira o que permitiu um acúmulo de reservas significativo que pelo menos foi preservado e transformou-se em uma taxa de seguro em relação à estabilidade cambial brasileira aquela taxa de seguro aquele estoque era tão alto que com a taxa de juros Selic a níveis razoáveis continua atraindo dinheiro e acabou causando talvez uma apreciação exagerada do real então o ponto que eu faço de 2002 é apenas o seguinte viveu-se um custo que foi elevado teria sido ótimo se o Brasil não tivesse que ter ido de uma Selic 16 para 30 para depois voltar teria sido ótimo se o Brasil não tivesse que ter ido de um câmbio de 2.2 para 4 para depois voltar mas pelo menos fez isso com um custo de oportunidade mas naquele momento em que se tinha a bonança dos mercados e se tinham as reservas teria sido possível a discussão que nós estamos fazendo agora e que eu entendo como parte do projeto de vocês vocês estão fazendo a Fé Comércio com várias pessoas para que cada medida micro ou macro sendo tomada seja consistente com uma visão que eu apenas sugeriria eu gostaria que cada congressista brasileiro deputado ou senador que fosse cruzar ali a porta das cúpulas do congresso a cada dia pensasse o que nós precisamos fazer para que daqui a dois anos ou cinco ou três o Brasil possa ser um país capaz de emitir títulos do tesouro nacional em moeda doméstica a taxa de um dígito nove por cento no dia que o Brasil fizer isso no limite de um dígito no dia que o Brasil fizer isso constantemente é porque várias outras coisas terão acontecido esse nove vai virar oito vai virar sete vai virar seis se a inflação é quatro e meio e de repente poderia ser três aí então puxa vida mas uma das coisas que atrapalha isso é que parte da poupança doméstica vai para o BNDES se o compulsório do FAP dos outros não fosse para o BNDES teríamos mais reais como oferta teríamos mais reais a maior oferta de dinheiro para comprar títulos públicos de repente a Selic cairia um pouco na minha opinião se não existisse essa poupança compulsória talvez a Selic caisse 12,25 para 11,75 para 11,5 então a discussão na minha opinião do investimento de longo prazo é uma em que existe uma muleta fundamental chamada BNDES que foi criada ainda nos 60 a ideia da compulsoriedade como muleta mas foi é uma muleta necessária nesse momento o que nós precisamos fazer para nos desfazermos dessa muleta ou realocarmos essa muleta deixa eu voltar a alguns assuntos que as pessoas não honraram quando vão discutir o país e reclamar dele sobretudo nessa questão de produtividade colocam como evidências claras de porque que não vai dar certo nunca não sei se de forma exagerada ou não se de forma repetitiva ou não mas isso isso vem à tona sempre as relações trabalhistas são complicadas no Brasil e portanto contratar é muito caro e isso reduziria o empreendedorismo e isso de alguma forma aumenta a informalidade ou que as pessoas atuem de uma outra maneira nessa relação a outra coisa a burocracia brasileira é insuportável e aí a terceira coisa dentro dessa tríplice coroa de espinhos a burocracia que é problemática que a relação trabalhista é ruim aí também é adicionada do que? de carga tributária elevada e injusta elevada poderia ser mas não necessariamente no caso brasileiro chama-se de injusta o que que disso dá pra resolver rapidamente pra sair desses desses três nós ou do nó maior? eu acho que rapidamente muito pouco mas eu tenho visto várias sugestões concretas em cada uma dessas três que apontam na direção correta na questão da reforma previdenciária aposentadoria aos 65 ou aos 70 na questão da pensão pra viúva ou pra família aposentadoria integral ou um valor menor dado que a família diminuiu de tamanho todas essas coisas são absolutamente legítimas na minha opinião estariam dando uma contribuição material para essa caminhada na questão da tributação será que conseguimos migrar essa é bem mais complicada por causa dos estados e a guerra fiscal entre os estados mas será que conseguimos migrar de um processo fiscal complicado cheio de impostos indiretos que acabam aumentando o custo da produção para impostos mais simplificados quase que na ponta do consumo então se você está pagando em média 30% de imposto na tua conta de luz ou 40% de imposto na tua geladeira como é que a gente consegue fazer isso migrar para ser um número mais claro quem sabe até um pouco menor no agregado total mas absolutamente transparente que te faz até mais inteligente na decisão de consumo e faz o processo de arrecadação ser muito mais simples e portanto reduz o custo de oportunidade das empresas e ainda na questão fiscal coisas que começam a ser discutidas e aí existe a questão da injustiça que eu acho que é um ponto relevante que é o fato de que realmente os ricos pagam muito pouco imposto no Brasil eu faço um convite que as pessoas pensam vamos sim entender que há várias coisas burocracia menos burocracia vai ajudar sistema fiscal mais eficiente vai ajudar eliminar corrupção e gastos necessários vai ajudar nível de educação maior de maior entendimento das coisas para um debate político mais rico vai ajudar se me permita o simplismo é a ousadia e a coragem da iniciativa de tomar a iniciativa e de discutir com clareza de expor-se a discussão intelectualmente honesta nisso não andamos muito avançamos mas não na velocidade que gostaríamos não na velocidade que gostaríamos mas no momento em que terminar o processo político eleitoral brasileiro recente ele foi muito agressivo ele foi dividiu muito o país mas ele trouxe à tona pontos importantes que continuam aqui na mesa para nós discutirmos nós estamos discutindo aqui e com aprendizado adicional para aqueles que agora estão no poder e algumas ações vêm sendo tomadas que mostram que algumas dessas lições foram absorvidas aprendidas entram melhor na discussão do outro lado há que se ter a consciência que o problema social brasileiro é grave nesse ponto eu tenho uma opinião um pouco diferente da maioria das pessoas com relação a carga tributária no Brasil eu admito que ela é relativamente alta em relação a países emergentes 36% do PIB comparado com 20% para o México mas eu acho que dada a magnitude dos programas sociais no Brasil a falta de recursos para o investimento na infraestrutura se nós realmente quisermos ter um país robusto e desenvolvido vai ser muito difícil fazer esses 36% voltarem para 21% o que se precisa fazer é arrecadar muito melhor esses 36% e gastar melhor ainda e a discussão política que eu vejo ela é muito binária e às vezes até parecida que você vem em outro momento eu quero o benefício mas eu não quero pagar por ele as classes mais ricas dizendo não dá para pagar mais porque mesmo que a gente pagar mais vai ser mau gasto e aí você está num ciclo vicioso e tem que partir do princípio que o governo é para ser sério e nós temos que acompanhá-lo fiscalizá-lo e exigir que assim o seja e como nós queremos algumas coisas tem que ter receita para isso que receita sair do imposto da produção eu vou tributar o consumo e a renda sim dá para fazer de uma vez sei lá não tem que ser aos pouquinhos tá bem mas pelo menos é para lá não é para lá professor Fernando Sotelino ok obrigado tchau 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 tchau